E a reorganização dos espaços para quartos, eu estou falando de quartos mesmo, quando é possível, a IRPI que tem quarto, quarto com banheiro privativo, exatamente para o controle de possíveis casos, tanto suspeitos quanto confirmados, que possam ocorrer de Covid-19 dentro da IRPI. Então, é fundamental que a gente tenha esse espaço vazio, reservado, preparado, equipado para isso. Então, IRPI que já tinha esse espaço, ótimo. Quem não tem, teve que construir, teve que adaptar. A gente cansou de ver salas e consultórios transformados em quartos para essa possível quarentena, que talvez fosse necessário, para que não se faça nada correndo.